Música 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 Bom dia pessoal A Andrea está a comer Bom dia Estamos agora em Marvão Dormimos ontem à noite Mais abaixo, não dormimos aqui no parque de estacionamento Para autocaravanas Porque é proibido e pediu-se apenhar multa Se bem que houve pessoal aqui a dormir A Andrea hoje está um bocadinho doente Esperemos que ela não fique pior Está a ter sinais do que eu tive Há dois dias ou três Mas temos mesmo que visitar Que é para poder avançar Agora vemos aqui uma espécie de mirador É um bocadinho mais afastado Da cidade A cidade é ali em cima E aqui tem uns rochedos grandes E a vista é fantástica daqui Aliás Marvão é mesmo no topo da montanha Então lá de cima ainda deve ter uma vista ainda melhor Mas Aqui também não parece nada mau É um bocadinho 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 Estou aqui em Castelo de Vido Na verdade estou aqui no meio da serra E a carrinha está ali Portanto Prontamos por aqui E acordamos com esta vista Espetacular Dão Jesus Cheio de sol é bom Estamos a rirmos de uma ovelha Bom dia Agora vamos subir aqui para ver lá de cima Tem uma vista muito fixa Já estive de manhã a fotografar E é muito bacana A André ainda está um bocado entupida Ainda estou um bocado constipada Mas já estou melhor Temos agora alguns vizinhos Chegaram há pouco Mas eles não dormiram por aqui? Não A carrinha toda as florzinhas É a carrinha cheia de flor Já Vamos então Agora vamos Vamos por aqui Subir mais a vez até ali Vem aqui André Por aqui Vão 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 Se inscreva. Ok, os ténis da Andrea estão a ser atacados por formigas, ela pisou ali um sítio onde estavam muitas. Não sei se devem perceber. E ao bocado estava a avisar. Mas pelo visto foi eu ir ao pé da porta. Aqui ao meu lado da porta está uma cena cheia de formigas e eu estava mesmo com os pés em cima delas à procura da chave do carro. E quando dei por mim já estava tipo a subir pelas paredes acima. E aí começaram a picar. A mim começaram a picar. Calcei logo os ténis. E agora parece que sinto formigas na cara até. E aí eu também. A sério. Ficou um jeito como enxão. Sem força. Bem, andámos um bocadinho para a frente do sítio onde nós estávamos estacionados. E aqui tem uma ermida. Fica em cima de umas rochas e parece ser um sítio giro para visitar. Até antes de nós descermos para a vila. Vamos aqui ver este sítio. Deve ter também o mesmo tipo de vista que tínhamos ali do outro lado. Mas acho que está mais de frente para o castelo. Passa aqui uma pequena rota. Hermida da Nossa Senhora da Penha. Chama-se Hermida da Nossa Senhora da Penha. Tchau, tchau, tchau. Música Queres uma peleia? Estou para filmar. Estas queridas filmar aqui a porta. Aaaah. Música Música Já estamos em Castelo de Vite. Estamos aqui ao pé do centro. E vamos agora para o castelo. Para o castelo de Castelo de Vite. E estamos um bocado moles. Está muito calor hoje. E acabámos de comer. E agora vamos ter que subir até ali. Mas... Eles fiz ter uma subida ainda um bocado ainda. Ya. Estamos um bocado acabados. Eu hoje acordei às cinco e meia para ir fotografar. Andrei também às sete da manhã já estava de pé. E ontem deitámos até relativamente tarde. Eu estava a ver se havia para aqui uma praia fluvial. Mas se calhar hoje vamos para as portas de rodam. O rio passa lá. Então se calhar até se pode nadar lá, não sei. Mas vamos agora visitar um bocadinho o castelo de Vite. Não nos vamos demorar muito aqui. E... Fazemos depois a caminho. Temos aqui um amigo. Olha para mim. Olha se é um vampiro. Olha cá. O que parece, mudamos de sítio. Hoje ainda nem falámos. A última vez que falámos foi o castelo de Vite. E saímos um bocado à pressa. Queríamos vir até às portas de rodam. Um bocado longe do castelo de Vite. Fica mais ou mais a 45 minutos a chegar. E a estrada é toda aos S. Então... Mas é a estrada mais espetacular que vimos nesta viagem. É mesmo bonito. Andámos assim um bocado à pressa. Não filmámos muito. Mas queríamos apanhar aqui o pôr do sol. Ainda tentámos ir até aquela ponta que está ali. A pé. Mas pelos vistos não dá a não ser pela estrada. E a estrada é super estreitinha. Decidimos vir até aqui. Tem aqui uma plataforma. Parece tipo... Parece tipo um anfiteatro. Vamos ficar aqui a aproveitar o pôr do sol. Só falta a cerveja. Pois é. É uma pena. Mas eu não posso. Mas o reflexo no rio é mesmo perfeito. Porque as águas aqui são muito calmas. Dá para fazer aqui canoagem também. Pelo que eu ir. Pai. É espetacular. E neste momento saímos do Alentejo. Deste lado do rio já é distrito de Castelo Branco. E do outro lado do rio é Porto Alegre. Que ainda pertence ao Alentejo. E este rio é o rio Tejo. Chega de falar e aproveitar. Vejamos aqui ver o Castelo de Vila Velha de Rodão. Hoje levantámos relativamente cedo. E viemos aqui aproveitar e ver a vista. Se bem que hoje está um bocado... Não é no bode, mas tem uma nebulina ali ao pé do rio. Disseram-nos que a vista daqui era espetacular. E ainda não chegámos ao topo da torre. Já estamos a ver. Está ali o rio. Está ali o rio entre o vale. Está muito fixe. E aqui devemos ter uma boa vista também das portas rodam. É uma pena é que deve ter havido aqui um incêndio. Porque as árvores estão queimadas daqui à volta. Vamos aproveitar então. O que mais gente chegou também o pessoal de mota. Então ficou um bocado de confusão aqui. Agora já está silencioso. E a nebulina também já foi embora. Está assim agora. Está quase limpo. Não está limpo, mas... Está quase limpo. E... Está muito fixe. Vamos agora tirar umas fotos. É assim, para ir para aquelas rochas. Nós temos que descer aqui por baixo da plataforma. Estão a ver? Para ali. Temos que ir para aquelas rochas ali. Tirar umas fotos. Já fizemos a nossa sessão fotográfica. Agora está bem calor. Estamos os dois na sombra. Nós temos estado a dizer que temos visto águias. Mas pelo menos isto não são águias. São grifos. Dizem-se a senhora ao bocado. Não sabemos bem qual é a diferença, mas vamos pesquisar. Estes grupos de韓ia total. Estes grupos líquidos. Estes grupos de韓ia total. Estes grupos líquidos. Estes grupos mas mentais e literatura. Estes grupos líquidos são direitos. Estes grupos líquidos de outros manequ essay. En jedimir-se Rei da terra. Estes grupos líquidos. Estes grupos líquidos lúquidos. Legenda por Sônia Ruberti